Tamo explodindo tudo, sabe por que? Eu sou casinha, nós é casinha Terror dos mano e o terror das novinhas Equipe Power Song é a casinha parte 2 Transmitimos a paz pra todas as periferias Depositando minha fé, minha alegria Tô subestimando as leis da corrigedoria Vivemos num subúrbio onde nos falta sintonia Mas eu já tô batizado, com o dos M recalcado Olha minha moto, olha meu carro, fala que isso é roubado Mas eu tô, você tá enganado, nesse modo de pensar Só porque eu sou novo no alto do soco, gosto de eu sentar O sucesso começando agora, e muitos querendo apagar A luz quem apaga é Jesus, e no final juntos vamos comemorar Casinha, é o terror dos bailes Terrorista, mensageiro da realidade Nascido no bonde da Tony Cauter Consegui ver, você é meu amigo de verdade Casinha, é o terror dos bailes Terrorista, mensageiro da realidade Nascido entre o bem e a maldade Hoje eu sei quem é meu amigo de verdade Equipe Power Song, é a casinha parte 2 Transmitimos a paz pra todas as periferias Depositando minha fé, minha alegria Eu subestimando as leis da corrigedoria Vivemos num subúrbio onde nos falta sintonia Mas eu já tô batizado, com o dos M recalcado Olha minha moto, olha meu carro, fala que isso é roubado Mas eu tô, você tá enganado, nesse modo de pensar Só porque eu sou novo no alto do soco, gosto de eu tentar O sucesso começando agora, e muitos querendo apagar A luz quem apaga é Jesus, e no final juntos vamos comemorar Casinha, é o terror dos bailes Terrorista, mensageiro da realidade Nascido no bonde da Tony Cauter Consegui ver, você é meu amigo de verdade Casinha, é o terror dos bailes Terrorista, mensageiro da realidade Nascido entre o bem e a maldade Hoje eu sei quem é meu amigo de verdade Ai! Ai!